Agora a gente fala sobre CPI da Covid. O relator da comissão, o senador Renan Calheiros, decidiu propor no relatório final o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por 11 possíveis crimes na condução da pandemia. Ministros, ex-ministros e filhos do presidente também devem ser apontados nesse relatório. Segundo o Renan, os possíveis crimes cometidos por Bolsonaro são epidemia com resultado de morte, infração de medidas sanitárias, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documento particular, além de charlatanismo ou prevaricação, genocídio de indígenas, crime contra a humanidade, crimes de responsabilidade e homicídio por omissão. O relatório deve ser lido já na próxima terça-feira. Sobre esse assunto, eu converso agora com o colunista do UOL, Leonardo Sakamoto, e com o professor de Direito do IBMEC, Marco Sabino. Muito boa noite aos dois, sejam bem-vindos aqui ao UOL News. Sakamoto, vou começar contigo. E esses possíveis crimes apontados pelo relator Renan Calheiros, ele já havia comentado sobre alguns, e agora a gente tem a lista completa desses crimes que vão ser mencionados no relatório. Não é surpresa, não é? Mas alguns nomes aparecem, a gente já soube, os filhos do presidente, Carlos, Eduardo, enfim, existem mais nomes que foram apontados por Renan Calheiros nesse relatório. Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Marco. Boa noite a todos e todas. Boa noite a todos e todas. Ineficazes a respeito de isolamento social, que colocaram, segundo a CPI, segundo o relator, que colocaram em risco a vida e a saúde das pessoas, né? Havia uma discussão, e há várias discussões ainda com relação a se alguns crimes entram, se alguns crimes não entram, o crime de homicídio, imputar ao presidente um crime de homicídio por omissão, né? Por deixar de fazer. É uma discussão que também foi levantada pelos membros da CPI. Há outros elementos, a gente vai até falar depois da questão do genocídio, que também se discute, né? Há alguns membros do chamado G7, aquele grupo que representa os senadores de oposição e independentes, ainda tem dúvida se devem ou não colocar Bolsonaro, imputar esse crime a Bolsonaro, mas o fato é que vai ter muita coisa para que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, possa trabalhar. E a questão, que ainda é a grande questão, é saber se Augusto Aras vai sentar em cima do relatório, ou se Augusto Aras vai pegar esse relatório e abrir ações, oferecer denúncias, né? Somente a alguns dos atores poupando o presidente da República, se ele vai poupar a família do presidente da República, ou se, uma vez sentado em cima desses relatórios, o próprio Senado Federal resolva articular com a família das vítimas, como também já foi aventado, e a família das vítimas leve os casos diretamente ao Supremo Tribunal Federal, pedindo abertura de processo contra o presidente da República. De qualquer maneira, o relatório, vamos lembrar a todo mundo, né? Para finalizar, que ele deve também ser enviado à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, à presidência da Câmara e do Senado. Arthur Lira, presidente da Câmara, é responsável por abrir o pedido de impeachment, apesar de ele ter esquecido disso. Tem 138 pedidos de impeachment lá com ele. E também tem, vai ser, o relatório deve ser enviado para o Tribunal Penal Internacional, onde correm pedidos já de abertura de processo do presidente da República por crimes contra a humanidade. Então, o CPI deve votar o seu relatório da semana que vem, este deve ser aprovado, não deve ser aprovado o relatório paralelo, que deve ser apresentado pelo senador Girão, que é governista, mas deve ser aprovado, mas entre a aprovação e efetivamente causar esse impacto legal, aí são outros 500.